Olá, eu sou a Mai e esse é o Casa ONU Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria começar esse vídeo agradecendo a todo mundo que acabou de se inscrever aqui no canal que acabou de entrar para a nossa família aqui no YouTube a gente é muito grato para cada pessoa que tira um tempinho aí do dia para deixar as várias mensagens carinhosas aqui nos comentários isso estimula muito a gente a continuar e a melhorar cada vez mais para trazer conteúdos super legais e mesas super inspiradoras aqui para vocês então, para celebrar essa conquista que o canal acabou de bater 1.200 inscritos a gente vai fazer outra mesa de Natal que é uma época do ano que a gente ama então, antes de começar, eu só queria pedir também para quem não foi inscrito se inscrever aqui no canal apertar o botãozinho do like apertar o sininho para receber todas as nossas novidades e deixar nos comentários o que vocês acharam dessa mesa aqui e se tem alguma coisa que vocês querem ver aqui mais para frente no canal, tá bom? então, eu vou mostrar aqui para vocês as peças bom, dessa vez a minha mãe se baseou nesse prato aqui de sobremesa para montar a decoração aqui da mesa esse prato aqui, ele tem esse pinheiro aqui no centro ele é da Porto Brasil, da coleção Celebrate e nós compramos na West Wing como a West Wing é um site que faz campanhas que tem uma duração aí, acho que de um máximo uma semana às vezes não dá para encontrar o mesmo prato lá mas se eu achar em algum outro site disponível eu deixo aqui linkado para vocês, tá bom? então, esse aqui é um prato da Porto Brasil opa! aqui embaixo nós temos esse prato da do chapéu super delicado, super clássico com esse filetinho dourado aqui em volta embaixo dele nós temos esse suplá da Canicado ele deixa eu tirar aqui para vocês verem é de um verde um verde um pouco mais neutro, um verde um pouco mais escuro e também tem filetes dourados combina super na composição aqui que minha mãe fez e embaixo desse suplá da Canicado nós temos esse lugar americano aqui de fibra natural da Tokstok que combina com as pinhas que estão espalhadas aqui pela ranja central que já já eu mostro para vocês aqui do ladinho nós temos esse guardanapo de poá verde super delicadinho também que é de pedreira eu não estou me recordando o nome da loja agora mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês certinho qual loja de pedreira que a gente comprou, tá bom? assim como esse guardanapo esse caminho de mesa também é de pedreira e também é da mesma loja aqui nós temos também esse faqueiro da Wolf que minha mãe pegou na do chapéu ele tem detalhes em dourado e emprateado e agora vamos falar das taças primeiro nós temos essa vermelha aqui ela tem uma textura bem diferente e a cor dela é bem a cor clássica do Natal mesmo esse vermelho é super vibrante e essa aqui é da do chapéu também aqui do lado dela nós temos essa taça verde da Kamikado o verde dela também combina com o verde do suplá olha que linda e o porta guardanapo eu não me recordo direito de onde é porque já está no nosso acervo há bastante tempo mas eu vou tentar procurar um parecido se eu achar, né? e deixar linkado aqui na descrição para vocês se eu só colocar opa o foco opa agora foi se eu só colocar as peças aqui de volta e eu já apresento o restante das coisas para vocês vamos falar agora desse arranjo no centro da mesa dessa vez não é um festão que a minha mãe usou ele é uma espécie de galho já mostro de perto para vocês ele é mais fininho do que um festão aqui nós temos a clássica flor do Natal minha mãe também passou esse cordão de luz aqui estão as pinhas combinam bastante com o lugar americano de fibra natural e aqui a gente tem essa van super fofa que é da Kamikado também da coleção do ano passado, se eu não me engano e um Papai Noel aqui no volante dirigindo com uma árvore aqui no teto do carro é super fofo, gente sou apaixonada por esse enfeite aqui nós temos esse Papai Noel ele é de porcelana e na verdade ele é um porta biscoito a cabeça dele sai e coloca dá para colocar biscoito que não falei docinho que é a imaginação de vocês mandar e ele é da Kamikado também se eu não me engano as árvores também se eu não estou enganada são da Kamikado e do outro lado nós temos mais uma vez essa flor típica do Natal e o cordão de luz olha que lindo ficou esse arranjo que a minha mãe montou e a mesa dessa semana ficou assim espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado tanto quanto a gente a gente mais uma vez agradece muito a cada um que se inscreveu aqui no canal e tirou um tempinho para deixar comentários aqui para a gente a gente ama ler e responder vocês para quem não foi inscrito não se esqueça de se inscrever de recomendar a gente para aquele familiar e amigo que também gosta de mesa aposta não se esqueçam também de deixar aquele like e ativar o sininho e mais uma vez se vocês tiverem alguma sugestão deixem aí nos comentários que a gente vai adorar ler e é isso aí até semana que vem fiquem com a receita da semana eu vejo vocês sábado às sete tchau 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 olá pessoal tudo bem com vocês como vocês passaram a semana Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos bem, graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita que costumamos fazer na Páscoa, em datas especiais. No Natal, é uma torta de bacalhau. Ela é muito rápida, prática e simples. Vamos começar pela massa. Para a massa, nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga também, uma pitada generosa de sal, um ovo e água gelada, mais ou menos 1 terço da xícara de chá de água. Nós vamos começar misturando a margarina com a farinha de trigo e o sal, por último o ovo e colocando água gelada aos pouquinhos. Sovar bem e vamos deixar descansando por 30 minutos na geladeira. Enquanto a gente espera a massa descansar, nós vamos fazer o recheio. Então, eu vou misturar e já mostro para vocês. Massa pronta. Olha que linda! Dá para vocês perceberem a maciez dessa massa. Agora, eu vou cobrir com um plástico filme e colocar na geladeira por 30 minutos, enquanto faremos o recheio. Muito rápida essa massa. Vamos fazer o recheio da torta de bacalhau agora. Para o recheio, nós vamos precisar de uma cebola média bem picadinha, 3 dentes de alho, que eu já deixei aqui junto, amassadinho, 3 tomates sem pele, sem semente picadinhos, meia xícara de chá de azeitona preta picadinha, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 3 xícaras de chá de bacalhau cozido, dessalgado, desfiado, e 1 xícara de chá de requeijão. Primeiro, nós vamos dourar a cebola com alho na manteiga, depois nós vamos colocar o tomate, o bacalhau, por último, o requeijão, e em último lugar, as azeitonas. Vamos mexer bem e deixar esfriar. E aí eu já mostro para vocês. Como diz a mãe, minha filha, está cheirinho de Natal. Cheirinho aqui na cozinha está maravilhoso. Até embaçou a câmera. Cuidado com o sal, tá? Eu não falei do sal, me perdoem, e de salsinha, cebolinha, que também gosta, pode colocar bastante. E o sal, cuidado. No finalzinho, experimenta e vê como é que está o sal. por conta do bacalhau e da azeitona preta, tá bom? Mas olha só que delícia. Cheirinho muito bom. Olha, recheio pronto. Olha a cremosidade. Olha que delícia. A nossa massa já ficou pronta. Agora, eu vou deixar o recheio esfriar enquanto eu vou esticar a massa e ajeitar na forma. Já escolhi a forma, já até passei manteiga na forma aqui ao lado. Peguei dois terços da massa e ajeitei aqui na forma. Eu gosto dessa aqui que tem esse trabalhadinho na lateral que eu acho que fica uma apresentação bem bonita. Eu costumo dar uma pré-assada antes. Então, enquanto o recheio está esfriando, eu vou dar uma pré-assada. Dois terços da massa eu coloquei aqui e um terço eu guardei para a cobertura da torta. E assim ficou a nossa torta de bacalhau. Quem quiser, não precisa fazer essas tirinhas que são mais trabalhosas. E como está muito calor e é uma massa manteigada, eu tive que fazer uns remendinhos aí. Quem quiser pode só esticar a massa e cobrir. Eu dei uma pré-assada antes, então agora é só levar ao forno até dourar e está pronto. E assim ficou a nossa torta de bacalhau. Olha que linda! Acabei de tirar do forno. O cheirinho aqui na cozinha está maravilhoso. Como diz a mãe, cheirinho de Natal. Eu vou esperar esfriar para poder desenformar. E aí eu mostro para vocês. E assim ficou a nossa torta de bacalhau. Olha que linda! O cheirinho aqui na cozinha está maravilhoso. Como diz a mãe, mãe, cheirinho de Natal. Quem não quiser fazer as tirinhas, que é um pouquinho mais demorado, porque é uma massa que vai bastante manteiga, e ela é meia quebradiça, né? Pode fazer, esticar e cobrir, né? Normal. Podemos servir assim, né? Ou podemos colocar alface ao redor, né? Para dar uma corzinha. Fizemos com muito carinho para todos vocês. Espero que sirva de inspiração. E como sempre, a receita vai estar na descrição do vídeo. Eu queria muito agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens, aos novos inscritos que sejam bem-vindos. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Queria mostrar para vocês como que eu faço na hora de servir. Eu coloco alface ao redor, né? Que esse calor já fica mais apetitoso, né? E assim ficou. Eu gosto de colocar as comidas quando a gente faz almoço ou jantar aqui em casa numa mesa de apoio, né? Ou num aparador. Ou a gente deixa as comidas todas e as pessoas ficam livres para levantar e se servir, né? Então, eu gosto sempre de fazer uma decoraçãozinha assim na torta. Então é isso, pessoal. Agora é tchau, tchau mesmo. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.